Isso mesmo, uma operação realizada pelo batalhão de choque da Polícia Militar resultou na prisão de um homem de 27 anos e na apreensão de um arsenal de armas e munições de uso restrito na tarde da última sexta-feira no setor Jardim Aurene 3, em Palmas. A operação foi deflagrada após um mandado de busca e apreensão ser cumprido no local, onde os policiais encontraram um revólver calibre .38, uma pistola 9mm, um simulacro de arma de fogo e um total de 75 munições intactas, além de uma munição calibre .762. O homem, que estava em um estabelecimento comercial identificado como Nando Cromo, foi detido sem resistência. A ocorrência contou com o apoio de uma equipe de rondas ostensivas táticas metropolitanas, a Rotam, que contribuíram com o planejamento e execução da operação. Todo o material apreendido foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil e, posteriormente, encaminhado para a perícia. O suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes, onde foi autuado por posse ilegal de armas de fogo de uso restrito, um crime que pode acarretar pena de até seis anos de recusão. A investigação seguirá para esclarecer a origem do armamento e verificar se há outras pessoas envolvidas no esquema. .